E aí Mas eu vim esperar o café e depois a comida. Café? Tá fazendo o que, Cris? Só vem pra comer, né? Deixa eu tentar eu vou botar ele pra esfergar a cozinha. Vai dar café? Mãe, ainda permite isso que na xax só vem aqui nos horários de comida. Eu vou botar pra fora? Tem que botar. Oh, Gatiavi, antes de vocês terem me respeitado. Olha, campeona! Ah, que som! Adriane procurando aqui. Que é isso? Sai, sai, feia! Sai! Sai, feiosa! Sai, feia! Tá carente, é? Procura um boy, fia! Gente, e vocês que treinam? Vocês tem disposição de estar lavando o cabelo vários dias durante a semana? Porque eu... Eu lavo um dia na semana, porque eu treino a semana toda. E eu fico pensando se vai valer a pena eu lavar o cabelo. Mas eu só lavo porque costa demais, porque eu sou a cabeça demais. Eu lavei o cabelo hoje, mas eu pensei 300 mil vezes se eu deveria lavar porque eu vou treinar amanhã, vou suar bastante, vou despertizar shampoo, vou despertizar hidratação, vai pro ralo minha lavagem. Aí chega final de semana, pá, eu gasto dinheiro em salão. Pessoas que treinam e gastam dinheiro no salão é um dinheiro muito mal gasto, porque tipo, a gente faz uma unha e usa um sapato. Aí não adianta ter feito a unha, faz a sobrancelha, o suor, faz a reina sair mais rápido. A gente faz o cabelo, o suor... Se eu lavar meu cabelo hoje, amanhã ele tá bom quinta, ele ainda tá bom só que eu preciso dele bom na sexta. Só que eu não sei se compensa lavar hoje, porque amanhã eu tenho academia. Então eu vou transpirar, vou ter que lavar o cabelo de novo. Só que se eu lavar o cabelo amanhã, sexta, ele não vai estar do jeito que eu gosto. Vou desabotar aqui meu vestido, oxi. A mulher, a senhora abutuou, a senhora tem como desabotuar, né? Não foi o que eu abutuei não, foi tu. Eu não, oxi, eu não lembro ter subido esse vestido hoje não, nega. Ai, fica doida. Não, e cabelo é esse? Cabelo normal, solto pra dormir. A Gilma, sem escova, é um ouro do Boragodó, filha. Aham. Meu Deus. Deixar, deixa minha piranha aí. Poxa, a piranha eu roubei no salão de coisinhas. Essa piranha é minha. Não, nunca foi, eu que trouxe. É uma roubando da outra. Oxi. Oi meus amores, boa noite. Do nada eu sumo, do nada eu pareço. Mas quando eu sumo é porque eu tô resolvendo algumas coisas. E dessa vez eu tava resolvendo sobre trazer conteúdo pra vocês. Eu tava aqui com a Ney, na que manhã, conversando. Então eu nem pego em celular, prefiro nem tocar em celular. Faça favor. Tô com parada cara, vou deitar, tô estressada. Preciso falar um negócio. Por quê? Quero lhe dar um neto. Já botei na cabeça. É não, beijar um cachorro já. Não mulher, não é cachorro não. Bebê de verdade chorando em seu pé todo dia que eu vou largar pra ir pras festas com a senhora. Pô fi, eu sou vó periguete meu amor, não tem o que fazer isso não. A senhora é o quê? Vó periguete, é cachorro, a criança vai morrer de explorar. Botei na cabeça, vou dar um neto amanhã. É. Tu quer ficar grávida, é? É. Tu não vai ficar com a cara, não sabe nem navar. O nível da intimidade que eu tenho com as minhas seguidoras é muito diferente, gente. É igual quando eu tô conversando com as minhas amigas. Na verdade, minhas seguidoras também são minhas amigas, né? É, elas me escolhem a mãe, eu escolho a mãe de volta. Porque assim, dá e recebe. Mas eu amo vocês. Tchau!!!